Eu sei da sua vida Dos seus passos Das suas trapaças Dos seus abraços Eu sei da sua fama E dos seus amores Das suas cruezas Dos seus dissabores Da cor da sua roupa E do seu pouco valor Você nessa vida Foi só desamor Dama Hoje alguém Que te engana Te veste de santa Não sabe porquê Te pisam, te xingam Ignoram a mulher Não sabem que a dama Existiu outro dia Hoje a dama Não passa De pedra perdida Te veste de santa Não sabe porquê Te pisam, te xingam Ignoram a mulher Não sabem que a dama Existiu outro dia Hoje é pedra perdida Hoje é pedra perdida De um jogo qualquer Conheço as paredes Conheço as paredes Que guardavam segredos E ações E ações que por si Não cobriam Seus medos A sua missão As suas vontades Razões que confirmam As duras verdades Eu sei hoje em dia Eu sei hoje em dia Da sua vergonha De olhar quem te olha Responder quem te chama Pra quem te conhece Você é vulgar Pra quem nunca te viu Hoje quer te amar Hoje quer te amar Dama Hoje alguém que te engana Te veste de santa Não sabe porquê Te pisam, te xingam Ignoram a mulher Não sabem que a dama Existiu outro dia Hoje a dama Existiu outro dia Hoje a dama não passa De pedra perdida Te veste de santa Não sabe porquê Te pisam, te xingam Ignoram a mulher Não sabem que a dama Existiu outro dia Hoje é pedra perdida De um jogo qualquer De um jogo qualquer